Depois de três anos afastado da Série Ouro, Leandro Vieira fecha com a União de Maricá. Ele que já estava sendo sondado no Carnaval passado, mas a escola tinha acertado com André Rodrigues, por detalhes, e não tinha fechado na época. E agora está aí, Leandro Vieira, que tem dois títulos na Série Ouro, seu último Carnaval foi em 1922, e vai retornar a fazer dupla jornada com a Imperatriz Leopoldinense. Na oportunidade ele foi campeão com o Império Serrano, o enredo Mangangá em 1922, e em 20 com a reedição Sodalalá com a Imperatriz. É o maior vencedor dos últimos anos. Vamos ver o que ele vai aprontar agora, que o Maricá tem dinheiro, ele tem talento, e essa química aí, o que vai resultar na avenida. Depois de três anos afastado da Série Ouro, Leandro Vieira fecha com a União de Maricá. Ele que já estava sendo sondado no Carnaval passado, mas a escola tinha acertado com André Rodrigues, por detalhes, e não tinha fechado na época. E agora está aí, Leandro Vieira, que tem dois títulos na Série Ouro, seu último Carnaval foi em 1922, e vai retornar a fazer dupla jornada com a Imperatriz Leopoldinense. Na oportunidade ele foi campeão com o Império Serrano, o enredo Mangangá em 1922, e em 20 com a reedição Sodalalá com a Imperatriz. É o maior vencedor aí dos últimos anos, né? Vamos ver o que ele vai aprontar agora, né? Que o Maricá tem dinheiro, ele tem talento, e essa química aí, o que vai resultar na avenida. O nome que está circulando é o do Marcos Ferreira, ex-mocidade, anda circulando para a ilha. Mas, como eu falei, tem eleição dia 14, então eu não quero ficar muito em especulações não, aguardar o oficial. E também estão falando aí em Tentém Júnior, que seria o intérprete, um outro nome que está rolando aí. Apesar que tem algumas escolas ainda que estão sem intérprete na Série Ouro. Ponte, Inocentes, então não tem nada certo também não. Faltam duas escolas para definir na Série Ouro quanto à questão de carnavalescos. A Inocentes de Belforros, que não vai ficar com Marcos Antônio Falheiros e Cristiano Bara, isso já é certo. E a União da Ilha, que só vai anunciar depois do dia 14, sobre o período que ela está passando de eleições. A escola ficou em 12º lugar, conseguiu escapar do rebaixamento, voltando ao grupo especial. Fez o enredo esse ano em homenagem ao Oxóssi, e o final, o enredo era o Adriano, porque falava dos impérios, e a atuação impecável de Igor Viana, que é a intérprete da Bangu, que está renovadíssimo nos dois lugares. E vamos em frente aí, camisa verde e branco em São Paulo. E sábado que vem, a Tucuru Vi apresenta oficialmente, e já divulgou nas redes sociais o enredo, a Sojaba, o Manto Tupinambá, a peça dos índios, dos povos originários, que está na Europa, e está tentando recuperar essas peças. E o destaque é a estreia do Nicolas, em São Paulo, o Nicolas Gonçalves, que ganhou todos os prêmios com Nise da Silveira, no arranco, fazendo parte da comissão de carnaval que já tem Dionis Leite, Iago Duarte, e o pesquisador Vinícius Natal, que também trabalha na Vila Isabel. Segue, revolução. Também, grupo especial de São Paulo, né? E mais uma, Fábio Ricardo, que foi contratado pela Rosas de Ouro, ele está levando o Roberto Vilaronga, que já trabalhou com ele, alguns carnavais aqui no Rio, está aí voltando ao especial de São Paulo também. Alguns cariocas estão fazendo carreira aí para 2025, em São Paulo. Jorge Silveira, campeão, continua na Mocidade Alegre. O Sidney, que vai estrear na Mangueira, aqui no Rio, na Vai Vai São Paulo. Enfim, alguns nomes aí. Tá? Segue. Acabou de mostrar no SBT, está na hora SBT, e está aí o Rio do Instagram, com o enredo da camisa verde e branca em São Paulo, homenagem ao Cazuza, com a declaração aí da mãe dele, Lucinha Araújo, que vai ser desenvolvido pelo Caê Rodrigues, voltando a São Paulo, depois de 11 anos, e depois de ter a sua passagem aí na Ilha de Quatro Carnavais, no grupo especial de São Paulo. Tchau, gente. Último ano do antigo Grupo B da terça-feira. Doze anos já sem esse grupo, né? E já está aí a portentosa série ouro, cheia de polêmicas, e vira que segue. 2012 foi o ano que a tradição homenageou ele no antigo Grupo B da terça-feira de Carnaval. Consegui pesquisar agora, estava ouvindo o samba-enredo na voz do Lico Monteiro, que foi o intérprete que trouxe a tradição esse ano de volta para a Sapucaí. E o mestre Léo, se eu não me engano, é o Léo Capoeira, que está lá em cima da hora, mestre de bateria. Enfim, está aí o registro agora de Ziraldo, que nos deixou hoje. Mas na história aí do Carnaval. Malunguinho, Mensageiro dos Três Mundos, é o título correto do enredo da Campeã do Carnaval 2024, Unidos do Viradouro, tentando o bicampeonato. Mais um enredo aí, abordando entidades, então vamos aguardar um pouco mais. Saiu aí, quem tinha aí o tema que a Campeã vai levar para 2025, mais uma entidade, se eu não tiver errado, é Soboni Iremafá. Qualquer coisa me ajudem aí. Vai sair agora há pouco. Passamos de agora à noite, Leonardo Bessa é um novo intérprete da Unidos da Ponte. Ele que tem várias passagens aí no Carnaval Carioca, Arranco, Salgueiro, São Clemente, Renascer de Jacarepaguá. foi a última escola que ele defendeu como primeiro intérprete na Sapucaí, porque em 2024 passou como apoio do Pichulé, até representou a Tuiuti na época do Mini de Chile, quando a gente estava lá, mas voltando a ser intérprete oficial agora em 2025 pela Unidos da Ponte. Não, a escola vai estar sediada em Quintino. O ensaio vai ser no Clube do Nogueira, tradicional na região. É Leão de Quintino. Nada mais com Bangu. E estamos aí com mais um boletim dentro do Noite Guerreira. E agora para falar das escolas do Intendente Magalhães. E uma novidade, Acadêmicos do Jardim Bangu trocou de nome. É Leão de Quintino. É o novo nome da escola. Que já tem enredo aí. Caminhos do Bem. Chião Calixto. Canta para o samba. É o enredo aí. Vamos aguardar mais da sinopse da escola. Também a Concentro Imperial. Quem me guia é o tema do enredo para 2025. E o América Samba e Paixão que homenageou o Rubem Confetti nesse carnaval também já tem enredo. Simplesmente Edu. Edu que é irmão de Zico. É a novidade aí da série de avaliação. Série prata, bronze. Algumas novidades aí dentro do nosso espaço aqui no Noite Guerreira. Aquele abraço. Tchau, tchau. Lembrando que a escola vai fazer feijoada no dia 23, dia de São Jorge, né? E o enredo foi divulgado ontem. Malunguinho, mensageiro de três mundos. Vai falar aí sobre essa entidade aí, né? Que vai abordar a mata, juremê, é encruzilhada, fala sobre libertação de escravos, enfim. É, bom dia, revolução. Já boa tarde, né? Quase boa tarde já. É, o casal tava na Suíça curtindo férias. A informação que vem da escola, né? E o Paulo Pina do Salgueiro também foi pra Misterdã, na Holanda. O pessoal viajando aí, aproveitando. Das doze escolas do especial, quatro com enredos com títulos, três com ideias de enredo, né? As quatro que já tem títulos, títulos de enredo, Portela, Tuiuti, Viradora e Imperatriz. Três com ideias de enredo, Grande Rio, Beja-Flo e Tijuca, né? E ainda faltam Salgueiro, Mangueira, Mocidade, Unidos de Padre Miguel e Vila Isabel pra definir os caminhos de enredo. Segue. O assunto do dia foram as duas primeiras colocadas, né? Que definiram os títulos dos seus enredos. E também Imperatriz, né? Com Omitutu e Lufu, Água Fresca para o Senhor de Ifon, né? Que é a visita de Oxalá ao Oxóssi e vai ter alguns percalços aí durante esse trajeto, né? A saga que o Leandro Vieira vai mostrar aí na avenida. No dia primeiro de maio, na quadra da Unidos de Lucas, aniversário e anúncio do enredo para 2025. Segue, Revolution. Ah, mais uma. Dia de Jorge, dia 23. Império da Tijuca vai fazer a feijoada, que já está confirmado, será a apresentação de todo mundo e enredo. Lá na quadra lá de cima da formiga, né? Na Medeiros Pássaros, é isso mesmo. Vai, volta. Estão ajeitando lá para reabrir a quadra. E o presidente da Superliga está na Namíbia, numa missão empresarial. Tá? O percivo da Superliga. Então, tá aí, um pequeno giro pela Intendente Magalhães. Dia 27 tem eleição na Rastão de Cascadura e Armênio e Hertal deve-se reeleger Chapa Única.